A primeira mulher a ocupar uma vaga no Senado foi em 1979. De lá pra cá, muitas mulheres subiram à tribuna. Mas só agora, em 2020, que a casa acompanhou uma senadora prestes a virar mamãe. Foi uma gravidez bem tranquila, consegui trabalhar durante toda a gestação, participei de todas as votações e, graças a Deus, não peguei covid, ninguém daqui de casa e o parto também foi bem tranquilo, tudo ocorreu muito bem e a Teodora chegou cheia de saúde. A mulher tem toda uma rotina pra se preparar pra chegada do bebê. É exame de sangue, exame de imagem, consulta com médico, às vezes consulta com enfermeira, com doula, enfim, é um vai e vem. E disso eu entendo bem, porque olha aqui, em casa são duas pequenininhas. Eu tive o meu bebê em abril desse ano, no pleno começo aí do isolamento social, da pandemia. O meu bebê, ele nasceu prematuro, então ele ainda ficou 21 dias internado na UTI. E eu acho que o maior desafio desse período foi a questão do isolamento social, onde nós não podíamos contar com abraço dos familiares, com contato próximo. Eu acho que no momento que a gente tá grávida, a gente tem sensação de esperança, sentimentos de esperança, de renovação. Você tá gerando uma outra vida, né? Então é uma fase muito plena, muito maravilhosa pra mulher. Mas passar por isso no meio de uma pandemia foi muito complicado, porque trouxe sensações de medo, de falta de esperança. Eu tive muito medo de ser contaminada, tive muito medo que minha filha fosse contaminada. O meu pai ficou internado por causa da Covid. Então foram momentos de muita tensão, ainda passo por isso. Minha filha deve nascer essa semana e eu vou pro hospital, tenho medo de lá me contaminar ou contaminá-la. Na maternidade, nós temos equipes normalmente separadas, então o risco acaba sendo menor de contágio. E a amamentação deve ser levada de maneira natural, normal, claro, seguindo todos os protocolos de higiene pra evitar o contágio. Mas eu espero que tenha muita esperança pela frente, que as coisas voltem ao normal, que tudo dê certo, e que daqui a pouco a gente possa se abraçar novamente e que esse seja o mundo que ela vai viver.